Esse é a DG7, sem ter energia contagiosa Eu senti me amar, eu senti me amar Eu senti me amar, eu senti me amar Eu senti me amar, eu senti me amar Eu senti me amar Eu senti me amar, eu senti me amar Eu senti me amar, eu senti me amar Eu senti me amar, eu senti me amar